Salve a rapaziada, mano, já chega no like e comenta aqui que é nóis, tamo junto, cê é louco, se liga Vamos falar desses dois produtos aqui, mano, o que não pode faltar no seu estabelecimento E qual é o melhor, porque tem um aqui, mano, que é ruim pra caramba Então, primeiramente, né, vamos fechar aqui, véi Eu acabei de chegar, ó lá o bichão, tá ali Ai, ai Duas trincas, mano, pra segurar o bagulho A gente mete uns cadeadão aqui Entendeu? E se não conter, a espingarda tá atrás do balcão Brincadeira Mas enfim, vamos lá então, pessoal, é o seguinte Olha só, é um produto que me ajudou bastante no início, ainda me ajuda Porque assim, conforme vai passando o tempo, pessoal, a variedade vai subindo, né E vai aumentando, no caso E, por exemplo, eu fiquei um bom tempo sem sistema E provavelmente você vai começar sem sistema também E quando você não tem sistema, mano É complicado decorar todos os preços Entendeu? Então, você precisa Uma precificadora dessa daqui, ó É baratinha, você compra no 1,99 Casa China, Xangai Isso depende do estado que você mora Aquelas lojonas que vendem bastante coisa, sabe? Baraterona Bom, vamos lá Temos dois produtos aqui, tá? Esse foi o primeiro produto que eu comprei Há quase um ano atrás, né? Quando eu abri a distribuidora na garagem E esse daqui, mano Foi o Alan que comprou Pra essa loja aqui Bom, vamos lá Qual deles é o melhor? Bom, esse daqui, pessoal É o melhor Tá? Esse é o modelo melhor que tem, mano Se liga aí, ó Aqui, ó O papelzinho sai tranquilamente Ontem, mano Ontem eu passei tanta raiva com isso aqui Tanta raiva Que, mano Olha, me deu vontade de quebrar Olha só Olha o que o papel faz Ele faz essa curva, mano E daí Esse negocinho aqui, ó Vou abrir pra vocês verem Ó, tá vendo? É Essa parada aqui Ó, tá vendo lá? Ó Olha só Olha lá dentro, mano Olha só Se liga Ele engole o papel, mano E aí ele enrosca Daí ele para Ó lá, ó Tem um monte de papel lá dentro Então isso aqui, mano É uma porcaria Tá ligado? Olha isso daqui Desengatar aqui também Vou ficar só Vai, filhão Sai Foi Olha só É um sistema bem mais simples Não enrosca Ó, tá vendo? Tem um papelzinho aqui Mas ele não enroscou Enfim, que tava parado lá Deixa eu só Cheirar aqui Olha só Ele tem um limpador ali O limpador vai parar, tá? Só que ele não entra pra dentro Olha só Então Ele vai ser colocado aqui Tá vendo? Se liga, mano Então a passagem dele É mais livre, sabe? Oi, tudo bem? Tudo bem? Pois não? Tem isso? Não tenho Não tem? Não Obrigada Nada, tchau, tchau Ó, se liga, rapaziada Tá vendo? A folga aqui O papel é bem reto, certo? Aqui, mano Ele faz uma curva incrível Né? Não sei o que o engenheiro pensou Provavelmente o engenheiro lá da China Esse que vem da China, né? Provavelmente esse aqui vem da China também Mas esse daqui, ó Deu uma vacilada Ele faz uma curva, mano E nessa travada aqui, ó Entendeu? Ele vai lá pra dentro Ele vai lá pra dentro E trava tudo Então A hora que você for lá, mano Comprar A sua precificadora Né? Pra colocar preço e tal E tudo mais Ó Já vejo o modelo melhor, tá? Compre esse modelinho aqui Porque não tem erro, mano Esse modelo aqui é zoado Meu Deus do céu Se você comprar, você vai ver, mano Vai comprar essa daqui Vai ter que comprar essa, né? Inclusive, eu vou ter que comprar uma dessa daqui Pra essa loja, né? Porque essa daqui é da outra loja, mano Da loja 1 Eu acabei de vir lá Tava organizando as coisas lá E pensei Vou levar essa precificadora pra lá Pra eu poder fazer uma comparação lá E mostrar aí, né? Pra meus inscritos Que tá sempre dando like É inscrito aqui no canal Sempre comentando, né? Me segue lá no Instagram Kawaii de distribuidora Então eu preciso mostrar pra eles isso aí, né, mano? Então é isso aí, rapaziada Esse modelinho aqui, ó Fujam, mano Que isso não presta De jeito nenhum Se você quiser fazer o teste Pode ficar à vontade Mas tá avisado, beleza? Não presta, mano Compra esse modelo aqui, ó Olha que top Olha isso aqui, mano Meu Deus do céu Então é isso aí, rapaziada Ficando por aqui, já sabe, né? Máquina de cartão, ó Não tem melhor Né? Vai aparecer um monte de gente falando que Ah, outra empresa é boa Que tem taxa menor Que não sei o que É, de início tudo é bom, né? Mas se manter Né? Se manter excelente Tudo na mão É difícil, tá? Então apaga e segura, ó Tá surpreendendo aí Né? É... A... Como se diz, mano? Fugiu a palavra agora? Tá surpreendendo o mundo de maquinetas, tá? Ó, se liga Melhor preço Através do meu link Na descrição desse vídeo, mano Você é louco Aproveita, tá bom? E olha só como que a loja tá Já mostrei, né? Pra vocês ontem aí Então vamos lá, né, mano? Hoje até 5 horas da manhã Pautora Amanhã Sexta, sábado, domingo, né? Amanhã é sexta Sexta, sábado, domingo Torá até as 7 da manhã Sei louco, se liga Preciso vender, mano Tô cheio de conta Comprei fiado Essa cervejeira aqui, ó Se liga aí, ó Tá menos um grau, né? Olha só que beleza Nossa senhora Eu vou tomar um litrinho desse Agora Ai, ai No início, rapaziada Lembrando No início Quando eu tava começando Na garagem Eu não tomava nada Nada, nada, nada Mesmo Porque qualquer latinha De negócio Uma cervejinha ali Era meu lucro, né? Então eu não tomava nada Hoje, pessoal Hoje eu tomo, tá? Porque eu já tô tendo Um lucro maior E, né? E sempre que eu vou lá na Que eu vou na distribuidora Ou peço na bebe Eu já peço uma caixinha dessa Sobrando pra mim tomar Certo? Então não vá começar Essa distribuidora Começa a tomar tudo, mano Porque tem gente que gosta De tomar uma cervejinha, né? Daí vai e toma tudo E ferrou Olha só o ouro aí, ó Ah, moleque Vai ser mesmo, rapaziada Olha só Tá ficando bonito Coloquei mais Velho Barreiro, Jamel Enfim, o vídeo já ficou grande Mas é nóis Tamo junto Não deixe de me seguir Lá no Instagram Kawite Distribuidor É nóis Tamo junto, mano O dia inteiro Eu posto uma história Pra vocês lá Hoje eu não postei tanto, né, mano? Foi corridaço Mas é isso aí Fechou? É nóis, então, mano Vou trabalhar Que eu tô cheio de trampo E eu tô sozinho Se liga Você é louco, velho Olha como tá top